Esse rapaz é o primeiro desenho que eu fiz na aula aqui, na próxima aula aqui ó Primeiro desenho da repicada é esse aqui ó Segundo desenho, tem uma batida a mais Beleza? Terceiro desenho ali Certo? Beleza? O quarto desenho Certo ó O quinto desenho vai ficar assim ó Certo? O quinto desenho O sexto desenho é, deixa eu lembrar aqui Isso aí Certo? Isso aí rapaziada, tá tudo na minha segunda pochila Se você não comprou Mostra o desenho Compre lá Emersonbrasamusic.com Emersonbrasamusic.com.br É o seguinte, esse desenho aqui ó Só tem nas minhas pochilhas Você não vai vender mais nada não? Vamos vender Só rapaziada, só rapaziada que faz aula Que tem esse exercício aqui nas minhas pochilhas Certo Mazinho? Tem corda pra vender aí? Tem corda, tem caba aqui, tem banjo Encomente seu banjo, esse aqui já foi todo Esse aqui ó Próxima semana você chega no outro arremessas aqui Esse é meu hein Banjo do Davi aqui já é laranja Vai ter o branco, vai ter o dourado E o lançamento que é o verde E mais o natural Certo, valeu, valeu Só falar com Mazinho, o web Vendendo também o óculos dele já queira andar Pacíssimo Valeu, valeu